Doutor Gonzalo, durante uma entrevista o senhor chegou a dizer que brasileiros pobres vão morrer e brasileiros ricos vão se salvar. Qual será o impacto da pandemia nos mais vulneráveis? Vai ser terrível. Veja, isto é uma coisa que nós já conhecemos. Quando nós olhamos o perfil da mortalidade que nós tivemos nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, quem morreu mais, proporcionalmente, foram os negros que moram no Bronx. E não é por causa da cor que eles morreram mais, é porque são mais pobres. Os pobres têm menos acesso à comida. Na nossa periferia de São Paulo, tem água em todos os lugares, mas a água não é entregue regularmente. Então, falta água, falta comida, falta local para você colocar uma pessoa que tenha que ser isolada, porque moram em pequenas habitações muitas pessoas. Então, essa epidemia que começou pela cobertura vai terminar no porão e com muitas mortes de pessoas que têm menos condições de se defenderem do que os que têm dinheiro numa sociedade como a nossa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.